No livro de Mateus, no livro de São Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 7. 7, verso 7. Isso, 7, verso 7. Diz o título da palavra, a bondade de Deus. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Assim, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede e o busca encontra, e o que bate se abre somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Uma parte pequenininha, mas poderosa. Um versículo tão pequeno, mas que enche a nossa alma de alegria. Uma parte pequenininha são versos pequenos que vai tratar da minha necessidade, da nossa, da sua, de todas as nossas necessidades. Seja ela material ou espiritual. O que você veio buscar aqui, o teu coração vai sair daqui cheio. Glória a Deus. Vai sair alimentado pela palavra. Uma palavra poderosa. São versos pequenos, mas é o que você precisa ouvir hoje. Glória a Deus. Aleluia. Ministério de Jesus estabelecido na terra. Início. Ele precisa juntar o povo como um discipulado, como uma célula. Então ele juta um pouquinho aqui, o outro ali, e essa multidão vai crescendo, crescendo, crescendo. Essa multidão vai se multiplicando, até que se ouve a necessidade dos sermões, das conversas, das explanações, aonde ele abre o coração e com o sentimento de Deus poderoso, vem como um suplimento para a alma. E que depois, mais pra frente, começamos a ver os movimentos relacionados a obras, sinais, maravilhas, prodígios, curas e libertações, a expulsão dos demônios, entre tantos outros, o morto que revive, a ressurreição, e assim vai. Então, no início, ele começa a falar, nos sermões, entre tantos outros, a bondade de Deus para com a humanidade. A conversão começa a ser plantada através do amor, através da bondade, através da misericórdia, da benignidade. E nesse acontecimento, que a outra hora já tinha acontecido, os antepassados do Velho Testamento, desde o surgimento do primeiro homem, chamado Adão, que com a tua grande bondade, glória a Deus, aleluia, diz ao homem, olha, você tem a minha imagem, a minha semelhança, façamos a minha imagem, a minha semelhança. E deu para ele um paraíso, e vendo que estava sozinho, com a mesma bondade, cria-se a parceira, a mulher, e assim foi feito, que essa mesma bondade, que depois, alguém sendo oferecido como prova viva de sacrifício, sendo o único filho, Isaac, ele oferece em sacrifício, e a mesma bondade de Deus, é o único, só tem ele, e sendo já velho, não podia mais ter, e a mesma bondade que ataca, que enche o coração, aleluia, é a mesma bondade que soubeja, não, prepara-o para ele, o cordeiro, que foi servido como sacrifício, e assim vem, a mesma bondade que depois vem no Velho Testamento, a mesma bondade que tinha, onde os homens foram jogados, numa fornalha de fogo ardente, a mesma bondade, eles não se prostaram, eles me amam, eles oram a mim, confessa uma fé a mim, desce lá, só tinha três, tem quatro, tem uma bondade, era a bondade em forma de um anjo circulando e protegendo, essa bondade que está aqui hoje, anunciando para nós, a mesma bondade que te abraçou, quando você levantou hoje de manhã, glória a Deus, mesmo com a mesma enfermidade, mesmo com essa tribulação, mesmo na prova que nós passamos do dia a dia, mas nós estamos aqui hoje, para mais uma chance, mais uma oportunidade, de dizer, Senhor, de tio não largo, vou continuar lutando, Senhor, vou continuar trabalhando, vou continuar ministrando, vou continuar abençoando, vou continuar amando, vou continuar lutando pela vida, e essa mesma bondade, que anuncia para nós agora, pede e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abris-se-vos-á, glória a Deus, aleluia, sabe como nós fazemos, irmãos, para uma conquista, sabe como nós fazemos, para nós chegar no porto desejado, o que eu e você precisa fazer, sabe quando nós desistimos de tudo, tem uma saída, oração, glória a Deus, aleluia, é orar, é pedir, é clamar, sabe quando nós vemos que a prova se apertou, que a porta fechou, que não tem mais jeito, para nós não tem mais jeito, a condição é pequena, que falta o dinheiro até para pegar o ônibus, que falta o dinheiro para nós comprarmos o documento, para poder preencher, ou terminar um documento, alguma coisa que nós, preciso renovar a habilitação, não tenho dinheiro, mas eu preciso dela para trabalhar, ô glória a Deus, aleluia, eu preciso de um documento, para poder fazer uma assinatura, para poder dar uma entrada em algo, para eu poder trabalhar, mas falta alguma coisa, hoje a receita é, oração, glória a Deus, aleluia, se eu chegue mais o pé de Deus, pede para ele, senhor, eu preciso e tu conhece a minha necessidade, já chega mais perto dele, quem sabe Deus quer ouvir, a tua voz de clamor, o teu pedido, a tua exclamação, a tua indagação, o teu pedido, senhor, eu preciso disso, senhor, mas é através da oração, bater na porta, não é murmurar, é orar, bater na porta, não é reclamar a Deus, eu já ouvi muito assim, vou reclamar com Deus, não, bater na porta é oração, é pedir, é implorar, é se humilhar, jogar nos pés, tu sabe, as minhas condições, senhor, sem ti eu nada sou, glória a Deus, mas eu quero agradecer a ti, senhor, pela oportunidade, de estar aqui falando contigo, glória a Deus, aleluia, que outrora eu e você não tinha, essa oportunidade, que nos dá o direito, de bater na porta, glória a Deus, se vai bater na porta de qualquer um, não vai, um desconhecido, não vai, se vai bater na porta de quem você conhece, então por esta palavra, que você possa se sentir tocado e tocada, senhor, eu te conheço, eu estou na tua presença, eu sou teu servo, eu sou tua serva, e eu continuo batendo na porta, na misericórdia, seja uma hora, duas horas, três horas, a hora que Deus despertar o seu coração, que angústia bater na porta tua, do teu coração, você sabe aonde recorrer, e você sabe aonde pedir, é oração, eu quero, senhor, eu preciso, e eu posso, em nome de Jesus Cristo, teu filho, que você possa ser abençoada, glória a Deus, e esse desejo, de você estar na presença dele, clamando, pedindo, possa ser despertado, glória a Deus, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre, de qualquer maneira, tem jeito? Não, de qualquer jeito, tem jeito? Não, se eu chegar na porta de alguém, chutando ela, gritando aos berros, de qualquer maneira, não tem jeito, a palavra, tem que estar no nosso coração, a obediência, tem que estar no nosso coração, se nós somos obedientes, ao nosso Deus, se nós acreditamos, se nós confiamos, se nós o amamos, se nós o servimos, de um puro e sincero coração, sem interesse de troca, palavra de Deus, não é troca, não é barganha, não é negócio, não é movimento de negócio, não é movimento de segunda intenção, não, ainda hoje falamos sobre isso, não tem, é Cristo, é abrir o coração para Cristo, é se entregar para ele, verdadeiramente, como que eu quero possuir algo, alcançar algo, que eu almezo, que eu desejo, que eu sonho, com segunda intenção, eu só tenho amizade com pessoas assim, porque eu sei que dela vem algum benefício, para mim, não, isso não é ser verdadeiro, isso não é ser verdadeira, estamos dizendo na parte material, e aí espiritual, como fica? Mas se você tem verdade no teu coração, se a graça de Jesus Cristo está aí, e você vive por esta verdade, glória a Deus, aleluia, e a verdade está em ti, Deus responde para você, pode esperar que a porta vai se abrir, glória a Deus, e quem não consegue, e quem não consegue ser obediente, e quem não consegue viver na obediência, quem não consegue aceitar o evangelho da verdade, que você possa aceitá-lo de verdade, mudar as tuas veredas, endireitar os teus caminhos, glória a Deus, não adianta irmão, eu estou agora à noite, ou à tarde, pedindo e implorando e orando, e passou uma hora depois, eu esqueço tudo, e deixei tudo para lá, isso não é ser obediente, é ser desobediente, a porta não vai se abrir, se acontece algo, é porque Deus vê, e sente misericórdia, são pessoas que são dependentes de nós, mas não é uma coisa, sabe aquela história que nós falamos, parece um saco furado, vem e vai tudo embora, falta algo em nós, glória a Deus, aleluia, para que você possa ser abençoado, aceite ser obediente, e Deus nos abençoará, bate na porta, com obediência e com sabedoria, Deus abrirá para nós, esta é a palavra, Deus seja louvado, amém.